Deixa-te ver... Estava a chance a dar-se de ver... Olá, olá, olá. Cadê amigo? Palma logo a tua dama! Aceitosa! Olá, gostoso! Olá, olá! Ela é gostosa! Olha muito logo! Ai, esses lábios, sabias... Porquê que estás tanto, tanto comigo? Ei! Olha, eu tenho marido e ele tem uma carabina! Eu sou seu médico! A Noelia! Ela! Já estás com umas curvas... Como é que estás a mim? Com estas curvas, filha... Até também te dava no meu Lamborghini! É, dava no meu Lamborghini, sim! Estás me recebidos aqui, irmão? Temos aí um Gonçalo Pinás. Ah, já dá para pala! Oh, mano! Quero te apresentar o Padre Silvio, mano. Vem cá a casa! Estão, mano! Estou na casa, não está querido! Ai! Os milhões... Já vais na quê? Na quarta? Está ouvindo-se a querer uma italiana? Toca aqui, toca aqui no meio de um mingau. Toca aqui no meio de um mingau. A gente já está no papo!